Oi, gente! Tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, minha gente. Quanto tempo faz que eu não sento aqui pra me conversar um pouquinho com vocês, não é? E lógico que hoje, né? Hoje, minha gente, é a primeira... Como é que eu posso dizer? A primeira análise de produtos é porque eu sempre esqueço, gente. Sabe o jeito certo de falar, mas eu estou analisando produtos, né? Vocês sabem que eu amo fazer isso. E eu não faço isso desde o ano passado. Por isso que hoje é o primeiro produto a ser analisado. E sabe qual vai ser o primeiro produto a ser analisado? Então acho que você já sabe porque vocês viram no título, não é? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também e vou explicar, ó. O produto de hoje é este. Sabonete líquido. Vem, né? Sabonete líquido. Da Surreal Magic. Que é da Avon. Calma aí. Outro tema, gente, é porque eu tinha esquecido de pegar o perfume, né? Porque é assim, aqui é o sabonete Surreal Magic. E aqui é o perfume Surreal Magic, né? Que é tipo kit. Eles dois, sabe? Eles são tipo kit, mas eu não comprei kit. Eu comprei esse uma vez, né? Há muito tempo. Até, inclusive, tá acabando. E esse eu comprei, acho que mês passado. Acho que foi... Não, acho que foi esse mês que eu comprei. No começo do mês eu comprei ele. Comprei separado. Neste ser humano aqui, ó. Eu paguei... Credo que foi R$19,00, minha gente. Foi separado. Mas vem do kit também, tá, minha gente? Eles vendem do kit e vendem separado. Eu comprei separado. Se eu não me engano, foi R$19,00, né? Aí, ó, minha gente. O que falar deste produto, minha gente? Eu sou suspeita a falar. Por quê? Porque eu amo produtos da Avon. Amo mesmo. Tipo, eu gosto de quase todos, né? Sem contar que eles vão muito em conta também, né? Tipo, eu acho que tem um kit também carinho. Né? Eu vou melhorar. Isso tá muito caro, tá? Mas, tipo, tem muitos que é muito em conta. Então, eu compro muito. Muito na Avon, né? Enfim, o que falar deste produto? Eu amei, minha gente. Eu amei, amei, amei. Ele é o mesmo cheiro do perfume. Se você já usou esse perfume e gostou, com certeza você vai gostar do sabonete. Tipo, é o mesmo cheiro. O mesmo cheiro. Ó, ele vem assim, a embalagem dele. Não vem caixa, não vem nada. Vem ele assim, solto, só com essa travinha, tá? Aí, minha gente, eu vou mostrar uma coisa incrível pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Não sei se você não dá pra ver. Mas, ele... Pera, deixa eu tentar focar. Ui, tem melão no botete. Ui. Ó, ele tem glitter. Não vai dar pra vocês verem, não. Mas, ele é de glitter. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Desse lado. Ó. Tá vendo, ó? Ó, ele tem uns glitterzinhos, tá vendo? E eu, minha gente, me decepção aí só por um motivo. O que eu achei, que eu tomando banho com esse sabonete, eu ia ficar brilhoso. Ó, minha gente, o cheiro... Tá exalando aqui, ó. Cheiro... Ah, é muito cheiroso. Aí, eu achei, né, que eu tomando banho com ele, eu ia ficar brilhoso. Mas, não, minha gente, não fica, tá? Não se engana, não fica. Fica só durante o banho. Você vai passando, vai ficando um corpo brilhoso. Depois que você jogava, sai o brilho, sai tudo. Deveria ser... Ficar brilhoso, né? Também acho. Aí, eu vou botar aqui um pouquinho na minha mão, ó. Acho que tá aberto pra vocês verem melhor, né? Ó, tá entecendo, mas, ó. Acho que dá, né? Ui, tá escorrendo. Enfim, ó. Ele é muito brilhoso. É porque não vai dar pra vocês verem, eu pego o brilho dele. Ó, deixa eu mexer assim a mão. Entendeu? Enfim, gente, acho que a gente deu pra vocês verem aí o brilho. Ele é brilhoso, brilhoso mesmo. Porque a luz tá... E não é só tá horrível aqui. Mas, enfim. E ele espuma bem, gente, ó. Não. Ai, esse cheiro... Ai. Esse cheiro... Melhor ter a boca. Esse cheiro não dá pra... Sabe? Aí, a pessoa passa assim, ó. Minha mão tá até brilhosa. Não dá pra pegar. Essa câmera não sei o que ela tem, não. Mas, minha mão tá brilhosa. Só que aí, quando eu lavar... Sai. Enfim. Mas, o que eu achei de verdade dele? O que você achou, né? Era você comprar ele novamente? Sim, gente. Eu compraria ele novamente. Compraria com certeza. Inclusive, ele tá acabando. Abre aqui. Só... Ah, outra coisa que eu achei. Horrível. Sabe por que foi? Tava nesse potinho. Ele é 140ml. 140ml, né? Ok. 140ml. Podia ter vindo o vidro cheio? Podia. Mas, não vê, minha gente. Veio bem aqui, cara. Olha o tanto que tirado de mim. Veio bem aqui. É porque eu não tenho prova. Isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas, veio bem aqui. Não veio cheio. Deveria ter vindo até assim, né? Já é pequeno o vidro. Ainda quer... Vim menos. Ah, meu pai. Mas, minha gente. Compensa muito, 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 muito. Ó, o brilho aqui, ó. Tá vendo? É muito brilhosinho. Ele é lindinho demais, esse sabonete. Ele é muito lindo, muito cheiroso. Olha, esse sabor, o banheiro fica tão cheiroso. Não precisa nem passar as peças pra você sair do banheiro. Não precisa. Faça o que quiser. Não, mas eu não acho que precisa. A minha mão tá brilhosa. Porque eu não lavei. Mas, quando eu for lá, lavei. E não dá pra ficar sem lavar, né, amor? Tem que passar o sabonete e não lavar, porque... Fica preguinho. Ele que é preguinho, ó. Fica preguinho até a mão. Vai ter um bom dia. Mas, se desse, eu ficava só pra ficar brilhosa. Mas, enfim, gente. Vamos lá para a verdadeira coisa. Eu gostei muito. Super indigo. Quem puder comprar, compre. Ele não é... Eu não achei ele um produto barato, porque ele tem no mercado mais barato. Não tem? Tem sim. Com esse cheiro? Não sei se tem. Com esse cheiro, eu acho que não tem. Mas, cheiroso igual? Deve ter. Mas, esse compensa, sim, você comprar. Se você puder comprar, você compre. Você não vai se arrepender. Inclusive, elas vão estar boas de fazer o refil deles, né? Pra pessoa não pensar que vai comprar um monte de potes desse. Comprar só os refilhos, que bota aqui dentro e dá tudo certo. Mas, não, minha gente. Eu acho que sim. Petição pra elas vão fazer o refil deles. Mas, enfim, minha gente. Deixa eu fazer aqui, né? Logo. Porque eu tô saindo ralando. Pra não ficar um vídeo longo, longo, longo. Amei muito esse produto. Esse sabonete. Sabonete Lixo Surreal Magic. Ele é perfeito. Comprem. Vocês não vão se arrepender. Vocês podem encontrar em qualquer loja que revenda vão. Eu acredito que essas pessoas que revendam, elas devem já ter pego eles. Porque eles já estão na revista também. Se você quiser comprar na revista, você compra. Esse aqui eu comprei no site. Mas, vocês podem comprar na revista. Porque já tem na revista. Eu não sei ao certo preço que tá na revista. Mas, deve estar por causa da mesma coisa. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, minha gente. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra você não perder os próximos vídeos. Porque eu amo trazer vídeos aqui para, como é, analisar produtos. Eu amo comprar produtos pra depois vir aqui analisar com vocês. Se vocês gostaram da análise desse sabonete cheiroso. Ai, é lindo. Além da embalagem ser linda, né? Porque eu achei linda essa embalagem. Esse brilhoso. Mas, enfim. É isso que eu fiz. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau.